É muito Deus e Ficina, olha que maravilhosa Me manda um beijo, meu aniversário Nilde Nilde Um beijo, Nilde Parabéns pra você A gente fala de onde ela é A Pathy falou, quero esse chá do Bruno e Mali Oh, Marrone, nós estamos te assistindo Não é Marrone, não, é a Rafa Cali Oh, Rafa, linda, nós estamos te assistindo, maravilhosa Aí, o Bruno, Marrone Mostra o Marrone Bom dia Gente, hoje eu acordei com um presente do Esporte Espetacular Que eu fiquei muito emocionada, chorei pra caramba Que foi uma matéria que eles já haviam feito Há dois anos atrás E agora eles me entrevistaram novamente Pra explicar melhor como o meu trabalho em Moçambique funciona E eu acho que essa matéria é muito legal Pra quem tem dúvidas do porquê eu divulgo Porquê eu posto Porquê é Moçambique E várias outras coisas Eles foram até lá E a matéria tá muito emocionante Vou deixar o link aqui pra vocês arrastarem Eu vou ficar muito feliz se vocês assistirem E me contar depois o que vocês acharam Ali dá um jeito na minha cara, né Não tá fácil Não fosse meu filtro aqui salvando Esse filtro que tá bonitinho, né Se fosse meu filtro salvando Tava ferrada Já estou aqui deitadinha na minha sala Já estou com a minha brama Esperando para começar a live de quem? Do Babu Babu, se você me passar vontade de comida Você me paga Ó, e Vicky muito feliz Muito feliz pelas suas conquistas Por tudo que você vem fazendo E torcendo por você, ó De todo meu coração Pra que dê tudo certo E vai ser um grande sucesso E eu vou estar lá na live dele Mas ele ainda não sabe Mas eu vou estar É surpresa, tá? Vamos lá assistir Não tem problema Pode falar Sou eu Que eu amo Faz que bom Muito mais que bom Pode falar Sou eu Que eu amo Muito mais que bom Muito mais que bom Oh, 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 oh Muito mais que bom Muito mais que bom Mas como fizer sem ter Você não pode pegar ele Até a titia voltar A titia vai ali no banheiro E quando a titia voltar Você não pode pegar o chocolate Tá? Não pode Tá ouvindo? Dá um exemplo Pelo amor de Deus Não me passa vergonha não Sem chance Então eu tô colocando Só quando eu voltar A titia voltou Pode comer o chocolate Você foi muito obediente